Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior e você está aqui no canal Rock Novinil. Aproveite que você chegou até aqui, dê aquele like para fortalecer os posts que a gente está mandando, inscreva-se no canal e lembre-se sempre de ativar o sininho para receber futuras notificações que a gente vai estar postando. Lembre-se também, dinheiro não compra felicidade, mas compra torresmo, que é quase a mesma coisa. Vamos lá! O quadro de hoje vai se chamar Adivinha Qual é a Banda? Qual é o intuito da brincadeira? Eu vou fazer uma série de comentários, algumas dicas, curiosidades sobre determinada banda e o intuito da brincadeira vai ser você colocar no post o comentário seu de qual é o nome dessa banda. Lembrando que eu não vou facilitar tanto assim para você não, mas também não vai ser uma coisa tão hard. Mas lembrando-se que não vai ser especificamente sobre banda de rock, jazz ou pop. É você que tem que testar o seu conhecimento. Ok? Vamos tentar? Vamos lá! A banda que eu quero falar é uma banda inglesa. É uma banda que veio da cidade de Londres. Ela particularmente tem um ano de início muito legal para mim, porque coincide com a data do meu nascimento, em 1975. Essa banda, ela possui cinco integrantes em sua formação. É uma banda que tem uma curiosidade. A trilha sonora de um dos desenhos mais populares do mundo, que é o Cavaleiros dos Odílicos, originalmente foi feita por essa banda. O baixista desta banda, ele criou um dos maiores mascotes de todas as bandas. E agora uma curiosidade que é interessante. O disco que, apesar de eles terem sido criados em 1975, o disco que deu o auge da carreira deles, que deu aquela explosão para que eles se tornassem a banda que é, veio em 1982. Outra curiosidade, que essa eu acho que particularmente vai ser a que vai matar a charada toda. O vocalista da banda, ele é esgrimista. Pois é, cara. Bem curioso essa coisa. E por pouco, cara, você acredita que ele quase foi para uma Olimpíada? Pois é. Só que ele tem uma coisa que difere dos outros vocalistas. Agora é a hora de você matar a charada. Qual é o nome da banda? Ele é piloto de avião. Então, boa sorte para você. Coloque lá no post o seu comentário, o que você achou da brincadeira. Vamos fazer de novo com outras bandas, tá? Vamos brincando assim. E não se esqueça, não deixe de dar o seu like, de inscrever-se no canal, dar aquele joinha positivo para a gente e lembre-se de ativar o sininho, tá? Para futuras notificações. Um grande abraço para vocês e tamo junto!